Oi meus amados, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu fui obrigado a vir até aqui a sala de imprensa do time do Flamengo para retratar de um assunto de certa forma até chata com vocês, não é? É que tem aí um inimigo declarado meu por nome de Cruz de Malta Eu sou o malvado amigo dos malvadões, porém esse Cruz de Malta o nome já diz tudo só sendo vascaíno com esse nome nojento e diferente, é o tal de um Cruz de Malta um cara que está querendo se achar nas redes sociais, principalmente aqui no nosso Coi mas vamos cortar as asinhas desse cara porque isso não está correto meu irmão, creio eu que é parte do que está acontecendo, é inveja desse tal de Cruz de Malta inveja certa, concreta e certa forma com razão, se é que inveja tem alguma coisa de certa porque o time do Flamengo recentemente é campeão de Copa do Brasil, é campeão de Libertadores campeão brasileiro, campeão de Copa, de Recopa, vem ganhando tudo nos últimos anos o Flamengo vem ganhando, enquanto o time dele, desse tal de Cruz de Malta está rebaixado lá no fundo do posto da segunda divisão aí foi resgatado por um jogo irregular, aquele último jogo dele foi um jogo que não era para ter mas ajuntaram lá um pento e uma coisa e outra, sei que a verdade é que subiu da segunda divisão porque me parece que iam morar por lá, já estavam com bem uns oito anos que estavam por lá três, ah não sei se três, se dois, a verdade é que é inveja, por que inveja? seremos campeões mundiais já no próximo mês essa é a revolta do Cruz de Malta, essa é a real revolta dele, é essa daí ele está prestes a testemunhar o nosso glorioso Flamengo, dos nossos amigos malvadões de ser campeões mundiais, então Cruz de Malta vendo isso daí, fica botando Vitor Pereira no meio fica botando Dorival Júnior no meio, Renato Gaúcho a sua saída do Grêmio para o Flamengo Dorival do Ceará para o Flamengo, Vitor Pereira a saída dele do Corinthians para o Flamengo ele bota coisas que não tem nada a ver com ciúme, com raiva, com inveja por que seremos campeões mundiais sim, quem viver verá, tamo junto